Eu espero que as pessoas que estão aqui conosco assistindo compreendam que você precisa acordar pra vida. E não há idade pra isso. Você tem 20 anos? Acorda pra vida, cara. Você tem 16 anos? Acorda pra vida. Eu com 16 anos já tava voando, já correndo atrás de um monte de coisa. Você tem 30 anos? Acorda pra vida. Você tem 50 anos? Cara, eu tenho 50 anos e eu detesto meu trabalho. Será que eu vou ter que morrer aqui? Não, cara. Acorda pra vida. 30 dias fora. E nesses 30 dias a tua equipe dá conta do recado, você olha e fala assim, cara, méritos meus. Por quê? Porque eu treinei, porque eu contratei bem e porque eu deleguei. Delegar é uma arte, tá? Existem pessoas que são absolutamente centralizadoras. O que é uma pessoa centralizadora? É aquele cara que não confia em ninguém, cara. Ele não confia em ninguém. E dá dó do cara centralizador, sabe? Porque ele não faz isso por maldade. Ele não confia em ninguém, cara. E aí ele tem tanto medo da coisa dar errado, da coisa dar fora, que ele acaba fazendo tudo. Eu era assim no começo. Exato. O centralizador. E é muito interessante porque eu sou um mentor seu. Eu lembro, hoje, como é que você contratou o Gustavo? Eu cheguei e falei assim, você precisa de alguém, você não tá dando conta. Você não precisa de alguém, você tá dando conta. Eu falei isso umas dez vezes. Aí chegou um momento que eu falei assim, o Maurício não tá me ouvindo. Então vamos lá. Então eu não vou mais pra argumentação. Eu vou agora pra demonstrar isso. Aí eu chamei você e falei, ó, isso aqui não tá legal, isso aqui não tá bom, isso aqui tá fora, você tá errado nisso. Mostrei tudo o que você poderia melhorar no seu trabalho. Eu falei assim, e isso aqui tá acontecendo, sabe por quê? Porque você está tentando abraçar o mundo. Você precisa de uma pessoa do seu lado, essa pessoa fazendo isso aqui, ó, tá vendo isso aqui? Ela vai se pagar sozinha três vezes. Aí você foi, contratou alguém, e colocou exatamente naquela posição que eu pedi pra você. O que aconteceu com o resultado? Subiu. Delegar é uma arte. Gente, no momento que você delegou pro Gustavo aquilo que eu mostrei pra você, que você não tinha mais condições técnicas de fazer, o que aconteceu com esse trabalho? Ele fluiu. Voou. Quando você sai do seu campo centralizador e delega com inteligência, e o que é delegar com inteligência? Delegar com inteligência não é fazer isso. Ó, a partir de hoje, isso aqui é responsabilidade sua. Tô, tchau. Nunca vire as costas pra uma fração do seu trabalho. O teu trabalho, ele é enraizado numa série de vertentes. E quanto maior você vai ficando, mais enraizado vai se tornando o seu trabalho. Nunca vire as costas. Você delega, entrega. dentro da fábrica eu tenho uma série de setores que estão delegados. Compras, qualidade, garantia, vendas, vendas, setores. Que são divididos entre diretorias como a ponta. naquilo que me compete, o que eu faço? Eu delego, eu tenho o gerente de compras, eu tenho o gerente da qualidade, eu tenho o gerente da garantia. Mas de vez em quando eu meto o louco. Então eu chamo o gerente de compras e falo assim, querido, me traz o relatório de compra de matérias-primas farmacêuticas dos últimos três meses. Aí ele me traz os relatórios. Aí eu vou. Por que teve esse aumento com esse? Por que a gente trocou esse fornecedor? Eu audito o setor. E isso não é desconfiança. Isso é pra eu mostrar pro meu gerente que ele tem acima dele uma gestão. Que ele tem números a entregar, metas e o mais importante a quem reportar. Ele não tá trabalhando sozinho. Não é por conta, né? Não é por conta. Opa! Eu tenho pessoas ou uma pessoa pra responder. E ele me cobra e ele questiona e ele quer saber e ele quer entender como é que eu estou gerindo o setor. E as respostas tem que ser assim comigo, amigão. Você já sabe, né, Maurício? Eu sei. É assim. Fulano, por que isso aqui? Ah, não sei. Como não sei? Como não sei? Como assim não sei? Eu sou setor. Não sei. Acho. Meu, que palavra odiosa é acho, cara? Acho. Acho que foi assim. Mas foi você que fez? Acho que foi assim? Ah, eu não lembro. Mas isso é muito importante pra você não lembrar. Ou, isso aqui é algo que tinha que estar registrado pra que você não corresse o risco de esquecer. então eu vou cobrando eu vou trabalhando eu vou coordenando eu vou puxando mas eu delego. Isso daí? O papel do líder ô Maurício é puxar a excelência e às vezes você puxa a excelência isso eu aprendi dentro da minha experiência profissional tá? Isso você não aprende na faculdade. Uma forma de você puxar a excelência é auditando o trabalho dos seus da sua equipe e mostrando potenciais de melhoria e o mais importante mostrando quando o nível cai o nível não pode cair o nível só pode subir sim em tudo na nossa produção de conteúdo a gente não pode reduzir o nível pro público o público que é sempre o melhor então se a gente chegou nesse nível cara, é desse nível pra cima. E quantas vezes a gente já falou cara, não ficou bom não vamos nem colocar no ar nossa não, não ficou bom isso não é o que o nosso público merece assistir isso não é o que os nossos patrocinadores esperam que entreguemos teve situação de gravação fora que eu mandei pra você eu falei, cara não e teve situação de vocês mandarem pra mim e falarem não vai subir não, não tá legal cara, e às vezes eu sinto em vocês a frustração do tipo porra cara mas eu fiz não vai subir isso aqui não vai subir porque não é é o que nós fizemos não é a nossa proposta e o mais legal da equipe quando você tem uma equipe maravilhosa quando a equipe vira e fala assim tá certo tá certo isso aqui não ficou bom vamos melhorar isso não ficou bom vamos fazer vamos acertar essa gente podcast hoje foi um papo meio cabeça não é resenha não é brincadeira é um papo aonde eu espero que as pessoas que estão aqui conosco assistindo compreendam três coisas o que? que você precisa acordar pra vida e não há idade pra isso você tem 20 anos acorda pra vida cara você tem 16 anos acorda pra vida eu com 16 anos já tava voando já correndo atrás de um monte de coisa você tem 30 anos acorda pra vida você tem 50 anos cara eu tenho 50 anos eu detesto meu trabalho será que eu vou ter que morrer aqui não cara acorda pra vida eu tenho 50 anos 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 eu tenho 50 anos